E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Disseram que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que gasta dinheiro que cai na balada E vira noite de mente virada e não sente medo de se arriscar Mas sou daquele tipo que carrega a loira que pega a morena Daqueles que gastam dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Mas já tão me chamando É de moleque doce, anda rede rasgada Se eu prego batido, sou ponta virada Adoro balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Mas já tão me chamando É de moleque doce, anda rede rasgada Se eu prego batido, sou ponta virada Adoro balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser o vaqueiro é de gado É show papai E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o B Comentam que eu sou um estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e que meu carro é dor Olha eu não vou levar nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro E gastar dinheiro fica na balada E vira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Mas sou daquele tipo Que carrega a loira, que pega a morena Daqueles que gastam dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Mas já tão me chamando É de moleque doce, é da rede rasgada Se eu prego batido, sou ponta virada Adoro balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas tenho a certeza que quando eu morrer Mas deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Mas já tão me chamando É de moleque doce, é da rede rasgada Se eu prego batido, sou ponta virada Adoro balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser É só encher de derramar, meu raqueiro radical É show, papá Alô, meu raqueiro Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar a bota e a espora e também minha cela Usar tênis, ver muda, dizem cinto sem vigela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubar boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero ouro Tá apertando o vento da pista Só no modo um capa-loupa Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta um touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vida e sem barroba O meu cavalo é levantado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta um touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vida e sem barroba O meu cavalo é levantado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu bote de milha por qualquer carrão Deixar a bota e a espora e também minha cela Usar tênis, ver muda, dizem cinto sem vigela Faz quando pensa em vaquejada e derruba boi Deixo de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero ouro Tá apertando o vento da pista Só no modo capa-loupa Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta um touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vida e sem barroba O meu cavalo é levantado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta um touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vida e sem barroba O meu cavalo é levantado Manda boi, manda boi, manda boi HOT TEN Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que eles não deixam ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que eles não deixam ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Oh meu raqueiro rédigado É do negócio da vida de raqueiro Não que vida de raqueiro é outro Oh meu safone rédigado É paixão papai Oh meu safone rédigado Oh meu raqueiro rédigado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.